Seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que o peito da minha vida acontecer Eu troco a estrela por um becerro Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu amor